Tudo bom pessoal? Sou o Caedo, Caia Centro Automotivo da cidade de Araraquara. Sou engenheiro mecânico formado e atuo na área de reparação automotiva há mais de 20 anos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está acontecendo bastante aí, que seria o roubo do catalisador. O que está acontecendo? Hoje em dia os catalisadores valorizaram muito. Até ontem o paládio não era considerado um metal precioso. Hoje em dia ele está custando mais que ouro. E um subproduto do paládio é o ródio, que também vai no catalisador. Essa cerâmica do catalisador contém alguns metais preciosos. Só para vocês terem uma noção, o ródio hoje em dia vale mais de 15 vezes o valor da grama do ouro. E o paládio que também é usado bastante no catalisador. Um catalisador de um carro comum, ele tem em média 5 gramas. Tem SUV que pode chegar até 15 a 20 gramas de paládio. Então, quer dizer, encareceu bastante. Só para você ver, a grama do ouro, eu tenho uma tabela. Tinha uma colinha aqui de uma tabela. Só para você ter uma noção, no mês de maio eu fiz uma pesquisa. A grama do ouro está saindo 312 reais. A grama do paládio está saindo 523 reais. E a grama do ródio, que contém também, junto com o paládio, sai 3.713 reais a grama. Então, para você ter uma noção do ouro que você tem embaixo do veículo. Então, o que está acontecendo? Cada vez mais gente estão tirando os catalisadores, fazendo umas análises incompletas e tirando o catalisador e implantando um defeito. Por quê? A partir daí, você agora vai ter que colocar um outro catalisador. E esse catalisador aí, infelizmente, não tem a qualidade do catalisador original. Não passa pelos processos rigorosos de emissão de poluente que um carro passa antes de ele conseguir a aprovação da norma para poder ser fabricado aqui no Brasil. Ou, pelo menos, comercializado. Então, o que acontece? Só para vocês terem noção, a sucata do catalisador, o pó da cerâmica do catalisador que contém esses metais aí, ele pode chegar a custar 600 reais nessas pessoas que compram. Então, o que quer dizer? Está cada vez mais gente, cada vez mais veículos entrando aqui na oficina com 60 mil quilômetros, com 70 mil quilômetros, já sem o catalisador. O cliente entra aqui, a luz de injeção acesa, acusando a eficiência do catalisador, porque não está tendo eficiência. E esse defeito, ele acaba pegando pela sonda lambda número 2, que tem basicamente a função de analisar a queima, a eficiência do catalisador em si mesmo. Ele tem a sonda 1, que ela trabalha oscilando, ela fica entre o rico e o pobre, ela fica oscilando, fazendo a mistura mais tequiométrica possível. A sonda 2, ela basicamente mede o catalisador, então ela não pode trabalhar oscilando. Porque mesmo o combustível que não terminou de queimar, foi uma queima incompleta, alguma coisa assim, por N motivos, ele passa no catalisador, aquela cerâmica, com aqueles metais preciosos, ele trabalha já direto a 600 graus. Então tem que ficar esperto, que a gente pega bastante aqui, que ele realmente deu defeito, ele derreteu a cerâmica. Ele derrete a cerâmica, porque ele já trabalha a 600 graus. Aí de repente tem um bico injetor travado aberto, ou injetando bastante combustível. O que eu mais pego aqui, sistema de ignição ruim, uma vela ruim, um cabo ruim, ou uma bobina ruim, aquele combustível que não queimou naquele cinto dele, passa no catalisador e termina de queimar. Isso aí eleva bastante a temperatura dentro do catalisador, chega a passar de 900, 1000 graus, e derrete aquela cerâmica e causa um entupimento. Esse é um motivo real de ser trocado no catalisador. Ou até veículos com mais de 100 mil aí, quando ele perde eficiência, você vê que ele trabalha oscilando. Ele praticamente oscila a sonda lambda 1, oscila igual a sonda lambda 2, que não pode. Então quer dizer, aí o carro acusa eficiência de catalisador. Fora esses pontos aí, eu vejo que está sendo trocado muito catalisador sem ter defeito. Tudo por causa desse valor aí. Vamos falar um pouquinho então sobre o catalisador. Então o catalisador, como o próprio nome fala, ele tem a função de catalisar, ou seja, acelerar os processos químicos. As reações químicas é um dos sinônimos de catalisador. Você vê quando você tem uma tinta, por exemplo, e você quer acelerar aquele processo de secagem, você coloca uma certa quantidade de catalisador. Se quiser acelerar mais ainda, você coloca um pouquinho mais. Então, basicamente, o catalisador é esse nome aí, que ele tem a função de acelerar os processos químicos. No carro, assim, ele pega aqueles gases final da combustão, que seria assim, o CO, que é o monóxido de carbono. Ele tem os HC, que é os hidrocarbonetos. Ele tem também assim, o NOx, que seria o óxido de nitrogênio. Ele pega mais gases, assim, também ele pega o CO2, que é o dióxido de carbono. E mais alguns outros aí, que no álcool tem os aldeídos, tem gás metano, que é eliminado. Tem bastante gás tóxico, que é eliminado no final do processo da combustão. E transforma em gases menos tóxicos, que seria, transforma na própria H2O, que é a água. Ele transforma em CO2, que é o gás carbônico. E ele também transforma em N2, que seria o nitrogênio. Bem menos agressivo à nossa natureza. Um catalisador com alta eficiência, ele chega a fazer a conversão de 98% dos gás. Então, você vê a importância do catalisador. O Brasil ainda é um país privilegiado nessa parte aí. Até pela nossa política, pelos nossos custos no combustível, é um dos países que mais usa álcool no mundo. E é um dos poucos que usam álcool no mundo. E o álcool, querendo ou não, é o combustível que menos polui. Dos poluentes, né? Que ele também tem a função dele de poluir. Mas, de qualquer jeito, o Brasil está bem legal nessa parte aí. Até por nossas, como eu mencionei, pela nossa parte econômica. Mas eu vou mostrar também na oficina lá o aparelho. Que ele coloca um aparelho simples, um manômetro, que ele consegue medir se o catalisador está entupido ou não. Vendo a necessidade da troca ou não, entendeu? Então, eu vou mostrar lá para vocês, vocês vão acompanhar. Não é que a gente está falando que todo catalisador que foi trocado foi errado. Mas tem que ficar esperto, que todo lugar tem uns espertalhões. E ainda mais com o alto valor da sucata, como eu mencionei, chega a ser 600 reais o quilo do pó do catalisador usado. Então, quer dizer, isso aí influi em muita coisa. Tem um rapaz que ele compra pó do catalisador, ele vem aqui todo mês. E já faz uns 4, 5 meses que ele vem aqui. Até hoje, eu não tirei nenhum catalisador para ele. E ele ainda até dá uma risada. Ele me fala assim, nossa, tem empresa que eu estou gastando mais de 2.800 reais por mês. Só de pó do catalisador que eu passo duas vezes por mês para recolher. Mas eu falei para ele, se um dia aparecer um catalisador com algum defeito, eu ligo para ele. Eu não vou ocasionar um defeito, implantar um defeito no cliente por um lucro próprio aí, entendeu? Então, fica a dica, pessoal. Vou mostrar lá o videozinho. Vou gravar um videozinho ali rapidinho para vocês. E fica essa dica aí. Ó, pessoal. Como mencionado lá no video, esse aqui é o aparelho de teste de catalisador. Esse aqui é um teste mecânico. Ele vê somente o entupimento do catalisador. Que é um defeito bem corriqueiro. É um defeito que a gente fica bem em dúvida. E muitas pessoas acabam arrancando o miolo do catalisador nessa dúvida. Então, esse é o aparelho da Plana. Para a Plana sempre com equipamentos bem precisos. Basicamente, você arranca a sonda lambda número 1. E rosquei isso aqui diretamente lá. Essa rosca aqui é a mesma da sonda lambda. É uma rosca meio que universal. Então, vai servir em quase todas as sondas lambdas. E você rosqueia lá e dá partida no carro. Se ele ficar no verde, você pode até acelerar. Pode acelerar o que for, que ele não pode passar do verde. Se ele começar a vir no amarelo, já tem uma tensãozinha redobrada aí. E se ele vier no vermelho, quando ele está entupido, você acelera. Você vê ele dá a volta aqui mesmo. Então, esse aparelho já termina com todas as dúvidas se o catalisador está entupido ou não. Agora, a parte de eficiência de catalisador, ela é feita através do scanner. Aí, você compara o gráfico da sonda lambda 1 com o gráfico da sonda lambda 2. Um catalisador que ele estiver bem, com eficiência boa ainda, a sonda 1 fica oscilando, como eu mencionei. E a sonda 2 não pode oscilar. Ela tem que ficar no pobre, no máximo, no estequiométrico. Ela também não pode ficar travada lá no rico, entendeu? Senão, tem mais problema aí para trás. Então, se você pegar ele oscilando, eu tenho um videozinho aqui. Vou ver se eu acho ele. Vou colocar para vocês verem. Então, se você ver que a sonda 1, a sonda número 2 está oscilando igual a sonda lambda número 1, provavelmente a cerâmica já está sem eficiência. Ela deve estar contaminada com fuligem, com alguns metais pesados que tem no próprio combustível. E aquele catalisador já está sem serventia. E o outro defeito, esse que eu estou mencionando aqui, é quando entope. Que é um dos mais que a gente vê testes aí, que a pessoa está dando a volta, o carro de repente fica fraco, ou o carro nem pega aqui dentro da oficina. Eu, de cara, já rosquei isso aqui lá, já faço o teste. Se eu der uma volta ou acelerar aqui na oficina e não sair do verde, já guardo o aparelho. A missão dele já foi cumprida e a gente averiga o resto. Perfeito? Então, fica essas dicas aí. Olha, pessoal, esse carro aqui vem com a luz de injeção acesa. O defeitinho está cada dia mais comum aí. Essas injeções são bem, bem sensíveis mesmo. Ela pega qualquer alteração. E essa luz de injeção não vai apagar se não trocar esse catalisador. Dá uma olhada. E esse aqui não foi removido, o catalisador está aqui. Esse é o Uno Fire Evo 2013 1.0. Olha o catalisador dele, sem eficiência. O carro está mais ou menos, olha, 99 mil quilômetros. E olha o catalisador. Sem serventia nenhuma. Vou passar para o cliente, se ele quiser apagar essa luz aqui, vai ter que ser substituído, infelizmente. Então, fica mais essa dica aí, pessoal. Olha, pessoal, aqui eu estou com o Chevrolet Cruze 2014 1.816, motor Ecotec. E eu estou mostrando aqui o catalisador. Olha o catalisador como é que está, a temperatura dele de trabalho. Está a 400 e poucos graus. Ele trabalha nessa média aí, na média de 500 a 600 graus, como eu mencionei. Esse aqui, o gráfico dele vai até 700, que ainda é considerado aceitável. Agora, eu vou colocar aqui na sonda lâmbida para a gente dar uma boa acompanhada. Olha. Deixa eu só, que eu estou com a mão só, deixa eu ver se eu coloco ele aqui dentro. Olha. Vou colocar aqui a análise gráfica. Olha como a sonda lâmbida 2 oscila, a 1, desculpa. Olha como é que é a oscilação da sonda lâmbida número 1. E olha como o catalisador corrige. Então, até esses excessos, pobre, está rico. Olha pela 1, pobre, está rico. Quando ela sobe lá em cima, é que a mistura está rica. Então, através desse gráfico aí, o módulo meio que traça uma média aí, ele ficaria na média da mistura estequiométrica. E olha no catalisador, pouco ele oscila. E esse catalisador, como eu mencionei, ainda está frio. Ele ainda vai melhorar essa eficiência, mas olha que diferença. Pessoal, espero que tenha ficado claro o vídeo aí. A gente não está falando contra a nossa classe. Tem muita gente honesta, tem muita gente capacitada. E todos nós que estamos no ramo, sabendo que é um ramo que está sempre colocando nós a testa, a todo momento, porque os veículos estão sempre evoluindo. A gente tem que estudar bastante, gastar bastante concurso. Uma oficina tem um custo muito alto. Mas a gente fala também, porque não tem necessidade. Um carro tem muitos itens para quebrar. E não tem necessidade de ganhar um dinheiro legal, entendeu? Vai aparecer nas oficinas o catalisador que realmente tem que ser trocado. E ele tem que ser feito o serviço, não tem jeito. Mas a gente quis só mais alertar vocês aí. Espero que tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aí. A gente, na medida do possível, vai respondendo. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like. O YouTube gosta muito. Quando você deixa o like, ele vê que o conteúdo conseguiu agregar algum valor. E ele acaba indicando para mais pessoas. Perfeito? O YouTube gosta muito. E ele vai se inscreva. E ele vai se inscreva.